Você tem um Galaxy A33 e está pensando em trocar para o A34? Será que o novo intermediário da Samsung trouxe muitos avanços que justifiquem o upgrade? É isso que esse comparativo do TudoCelular vai ajudar a destrinchar. Vamos analisar cada aspecto para saber o que evoluiu e o que continua o mesmo de antes. O que muda no design na nova geração? Olhando de frente, vemos que mudou pouco. A Samsung decidiu manter o entalho em formato de gota de antes, o que é decepcionante para o lançamento deste segmento em pleno 2023. Pelo menos as bordas encolheram para abrigar uma tela maior. Na traseira temos um visual mais minimalista com a remoção do bloco de câmeras. É bom ver que a Samsung não mexeu tanto nas medidas do seu intermediário e temos quase o mesmo tamanho de antes, porém um pouco mais pesado. Não foi dessa vez que tivemos um aparelho premium com corpo de metal e traseira em vidro. Ambos possuem corpo de plástico com acabamento fosco nas laterais e traseira. A certificação IP67 foi mantida para garantir resistência contra água e poeira. Para os órfãos de entrada para fones de ouvido, não tivemos mudança nessa geração. Pelo menos o slot para microSD segue presente na gaveta híbrida. O leitor biométrico continua sob o display com a mesma tecnologia ótica de antes e responde bem sem apresentar falhas. Em conectividade tivemos de avanço apenas o Bluetooth, que agora é 5.3 na nova geração. Ambos trazem Wi-Fi de quinta geração, NFC e suporte ao 5G. Iniciamos com a primeira vitória para o A34. A tela cresceu de 6,4 para 6,6 polegadas na nova geração. A resolução segue Full HD+, e o painel adotado é do tipo Super AMOLED. Os avanços ficam para o nível de brilho superior, que faz o A34 ser melhor para uso em locais abertos. Além da taxa de atualização, que aumentou de 90 para 120 Hz, o que garante fluidez superior. Ambos apresentam amplo ângulo de visão e contrastes similares. Nenhum traz suporte HDR para aproveitar os vídeos compatíveis em serviços de streaming. A calibração nativa tende para tons frios em ambos, porém há várias opções nas configurações para você deixar do seu gosto. Por mais que o Galaxy A34 venha com tela com taxa de atualização superior, ele não possui um modo automático que muda a velocidade de acordo com a demanda para ajudar na autonomia da bateria. Ainda assim, ele é o que tem a melhor tela dos dois e leva mais um ponto. Ambos entregam um som estéreo graças ao alto-falante de chamadas que atua como canal secundário. Ele é menos potente que a saída de som na parte inferior dos dois modelos, mas não chega a comprometer a imersão. Aliás, parece que a Samsung decidiu não alterar os alto-falantes do Galaxy A34, já que temos a mesma potência e qualidade sonora de antes. Há bom equilíbrio entre graves, médios e agudos para uma boa experiência com filmes e jogos. Daremos empate em som. Em software, podemos dar vitória ao Galaxy A34. Isso não quer dizer que a One UI nele está melhor do que no modelo antigo, mas apenas pelo fato de que ambos vão receber quatro atualizações do Android e cinco anos de updates de segurança. Como o mais recente vem com a versão mais atual do robozinho, ele acaba ficando em vantagem. Os recursos são os mesmos em ambos, com sistema recheado de funcionalidades e opções de customização da One UI. É possível deixar o Always On Display ao seu gosto, assim como a interface com uso de temas. Há o painel Edge para adicionar os atalhos que mais usa e ter seus apps favoritos sempre à mão. Daremos ponto ao Galaxy A34. A Samsung decidiu deixar de lado seu chip Exynos 1280 e adotou o Dimensity 1080 no Galaxy A34. O que muda é a velocidade máxima do processador para garantir maior poder em lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Em nosso teste de velocidade, tivemos um ganho expressivo no desempenho, com o modelo novo sendo mais ágil ao lidar com vários apps abertos ao mesmo tempo. Não espere um grande salto em resultados de benchmarks. A diferença no poder bruto de cada chip é pequena, e no AnTuTu tivemos uma diferença de menos de 10%. E nos jogos? O Galaxy A34 leva vantagem também na GPU, e consegue rodar alguns games mais pesados em qualidade alta, enquanto o antecessor fica limitado à configuração anterior. Ponto para o Galaxy A34 em desempenho. Não tivemos mudança na capacidade da bateria, que continua com o 5.000 mAh de antes. E mesmo com o aumento do tamanho da tela, o Galaxy A34 rendeu um pouco mais em nosso teste padronizado, o que mostra que o hardware da MediaTek é bastante eficiente. Apesar de ambos virem com um carregador de 15W na caixa, o modelo mais recente demora mais para recarregar. Talvez o gerenciamento de energia do novo hardware esteja limitando a capacidade de recarga da bateria. De qualquer forma, ambos possuem suporte a carregadores mais potentes de até 25W. Como nenhum se destaca em bateria, daremos um ponto a cada. A única mudança que a Samsung fez no conjunto fotográfico do Galaxy A34, foi ter removido a câmera de profundidade presente no A33. Com isso, temos os mesmos sensores de 48 megapixels, ultrawide de 8 megapixels e macro de 5 megapixels de antes. Isso quer dizer que ambos entregam qualidade fotográfica similar? Há pequenas diferenças aqui e ali, mas no geral, a qualidade das fotos é bastante similar entre as duas gerações. O Galaxy A33 apresenta maior nitidez no que está próximo das bordas, enquanto o A34 lida melhor com ruídos nas partes mais escuras. Ambos apresentam boa faixa dinâmica e HDR competente para registrar fotos com qualidade em qualquer cenário. A ultrawide e macro também apresentam qualidade similar entre gerações. Seria interessante se a Samsung tivesse adotado foco automático nesta câmera, para dar maior flexibilidade ao fotografar objetos pequenos. A remoção da câmera de profundidade não faz falta na nova geração e temos um bom efeito de desfoque. Um ponto para cada em câmera. A Samsung também decidiu reaproveitar a câmera frontal do antecessor e temos aqui um sensor de 13 megapixels em ambos. As selfies apresentam um bom nível de detalhes, tom correto de pele, alto contraste e faixa dinâmica decente. As fotos noturnas não sofrem com ruídos e temos imagens limpas. O desfoque de fundo funciona bem em qualquer situação de luz. Como nenhum se destaca em selfies, daremos um ponto a cada. Por fim, a filmadora. Aqui também não tivemos mudanças, já que o conjunto fotográfico é o mesmo. Os dois conseguem filmar em 4K com a principal na traseira e frontal, enquanto a ultrawide fica limitada à resolução Full HD. Há estabilização ótica e eletrônica para lidar com os tremidos. O foco é bastante ágil e a captura de som estéreo tem boa qualidade. A filmadora frontal apresenta vídeos mais tremidos, porém não sofre com filmagens muito escuras à noite. Um ponto para cada em vídeos. O Galaxy A33 chegou ao Brasil em abril de 2022 por R$ 2.699. O A34 chegou um ano depois por R$ 2.599 em seu lançamento. É interessante ver um modelo mais atual estrear com preço inferior ao antecessor. E mesmo agora, em meados de 2023, o A34 ainda segue mais barato, o que faz o seu custo-benefício ser superior. Fechamos o comparativo com o último ponto para o A34. Chegamos ao final do nosso comparativo com o Galaxy A34 vencendo com o dobro de pontos. Isso mostra que o novo celular da Samsung traz bons avanços e com o preço atualmente inferior, ele é, sem dúvidas, a melhor compra. Vale a pena trocar o A33 pelo novo? Você terá um celular com design mais moderno, tela maior com brilho superior e taxa de 120 Hz, desempenho mais ágil, melhor bateria e um ano a mais de atualizações do Android. Fim de papo em mais um duelo que colocou lado a lado duas gerações de intermediários acessíveis da Samsung. Mas é claro que a gente não poderia encerrar sem antes pedir a sua participação. Você acha que a distância entre eles é tão grande quanto o placar mostrou? Trocaria o mais antigo pelo Galaxy mais novo? Pode falar tudo pra gente aí no espaço abaixo. Lembrando que você pode entrar no tudocelular.com para conferir este comparativo completo também em texto, além das melhores ofertas para estes e outros smartphones. Obrigado por estar aqui e um grande abraço. Rafael Barbosa, para o TudoCelular.